Aí, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações no celular, Murilo Azevedo, fonte do funk... Ô DJ Bruninho Silva! Ela veio na quebrada envolver com os caras errados Então vem, que o Alan tá preparado Então vem, que o Wesley tá preparado E prepara a sua tcheca, nóis date, nóis date, nóis date, nóis date, nóis date, tiro pra caralho Pra, 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 pra Pra, na tcheca dela Engatilha, engatilha E o Jugo tá tiro Na tcheca dessa, na tcheca dessa Na tcheca dessas, 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 dessas bandida Engatilha, engatilha E o Jugo tá tiro Na cêca dessa cêca dessa cêca. Dessas bandidas. E hoje eu vou dar tiro na têca. Dessas, 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 dessas... Pa, 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 pa Na Deggadela Pa, 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 na Deggadela Pa, 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 pa Na Deggadela Pá, 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 pá na dieta dela Ela veio na quebrada envolver com os cara errar Não vem, que o Alan tá preparado Não vem, que o Wesley tá preparado Prepara sua tcheca, nóis date, nóis date, nóis date, nóis date, tiro pra caralho Prepara sua tcheca, nóis date, tiro pra caralho Prepara sua tcheca, nóis date, tiro pra caralho Pá, 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 pá na dieta dela Engatilha, engatilha E hoje eu vou dar tiro na tcheca dessa, na tcheca dessa, na tcheca dessas, 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 dessas bandida Engatilha, engatilha E hoje eu vou dar tiro na tcheca dessa, na tcheca dessa, na tcheca dessas bandida Dessas bandida, dessas bandida E hoje eu vou dar tiro na checa dessa, checa dessa, checa dessas, 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 dessas E aí, DJ Bruninho, tá mais rápido com a bala meme, hein? Cê é louco, moleque, desse jeito elas não aguentam É, dêem, 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 dêem e dêem